Você tá fazendo assim? Tô segurando, tô me gimbolzando A gente tá num lugar muito, muito, muito magnato Eu sou meio magnata Ou magnata pra quem recebe reais Bom dia! Agora a gente tá em Lagos, a parte sul de Portugal E a gente veio dar uma olhada aqui na encosta do mar Confere o visual Pra chegar aqui onde a gente tá é por essas trilhasinhas Aí a gente vai, 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 caminhando pelas trilhasinhas E chega aqui Na encosta tem umas trilhas que é demarcado Que não é trilha Que é tipo uma passarela de madeira E daí tu sai dessa passarela de madeira Aí o mozo achando Não, não é por aqui Não vai dar certo A passarela é da casa E sim, precisa sair da passarela Pra conseguir acessar as trilhas Tipo, pulando a passarela mesmo Essa descidinha vai dar lá embaixo E cuida as pontas de ferro também Tem um monte de pontinhas de ferro aqui no chão Essa ponta é de segurar o degrau Sim, só que o degrau se destruiu E só sobrou a ponta Tipo, não tem mais o degrau Só tem a ponta de ferro pra furar o pé Agora no final volta a ter uns degrauzinhos de novo Lá atrás era só terra Agora tem uns degrauzinhos de pedra Depois de descer, descer, descer Aqui estamos nós Somos os reis do mundo Não tem tantas ondas Tem um pouquinho só de ondas aqui E é uma praia bem pequenininha Porque ela vai daqui Até lá, e acabou a praia E daí ela é protegida pelos dois lados Com pedras, 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 pedras Pedras lá E pedras aqui Essa praia que a gente chegou É a praia do Canabial É uma praia pequenininha Aqui na cidade de Lagos Tem várias praias pequenininhas por aqui E pra acessar essa aqui A gente tem que descer aquele morrão lá Que a gente desceu antes Que é esse barranco aqui do lado Então a gente vai descendo pelas encostas Tem uns degrauzinhos meio ruins Mas dá pra chegar bem de boa aqui Agora a gente chegou numa outra parte Aqui são os degrauzinhos pra gente subir A gente sabe por aqui Parece a beira de encosta Enquanto a gente sabe Tem a vista aqui do lado E é de baixo Pena que esse mar é muito gelado Tem que vir no verão pra cá É muito, muito, muito mais Super transparente Durante o trajeto que a gente está fazendo Entre aquela praia e essa outra aqui do lado Tem vários mirantezinhos Que a gente consegue enxergar E também no caminho a gente tem que cuidar Que tem partes, propriedades particulares Então tem um monte de saídas dessas propriedades Que não pode entrar Uma outra coisa que tem que cuidar por aqui É que por toda essa encosta Tem plaquinhas dizendo que Tem que cuidar com desmoronamento As pedras daqui e o terreno São bastante arenosos Então a chance de desmoronamento Deve ser meio grande Até se tu olhar A erosão da própria localidade Tu vai ver que Realmente ocorre bastante Então tem que cuidar pra não desbarrancar E tu acabar caindo Não deve ser um tomo muito bom Cair num barranco desse Chegamos Deve estar super frio Essa água aí só resolveu O que queira ir pra água Deve estar congelando Se congelou? Se congelou? É muito, 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 muito raso É muito rasinho Muito, 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 muito rasinho Tipo Eu fui, 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 fui E deu até aqui assim No máximo Eu queria mergulhar Mas eu ia me bater Então tipo Eu não mergulhei por isso Porque é muito raso E é muito transparente Porque agora tava aqui assim Eu tava vendo meus pés É muito legal Muito, muito, muito incrível Muito incrível E você viu que louco isso? O que? Tem um nível de areia aqui E um nível de areia lá Essa é a segunda praia que a gente foi Aqui de Lagos É Porto Moss Essa praia é bem maior Que a outra Que a primeira que a gente foi Porque tem acesso da rua E essa aqui tem acesso Com estacionamento Lá no fundo E também tem estrutura Diferente daquela outra Que só tinha barrancos Que só tinha barrancos